Há inúmeros desafios para o desenvolvimento de malware, inúmeros. E dependendo do malware, nós temos alguns desafios e para outros malware, outros desafios. Por isso que não é uma receita de bolo. Você pode pegar todos aqueles códigos de malware do GitHub, você vai ver que 90% não vai funcionar. Você vai se sentir frustrado. Mas por que isso? Bom, porque os mecanismos de defesa e os sistemas operacionais estão em constante evolução. É muito rápido. Muito rápido. O que eu escrever sobre malware hoje, semana que vem, já não está mais válido. É sério. E eu já falei que nós devemos, naturalmente, quando temos um grupo, estar sempre reescrevendo os malwares. Tá? Legal. Bom, agora vamos dar uma olhada agora em uma solução para um problema comum para, como eu posso dizer, aqueles aplicativos malwares que executam comandos na máquina do seu alvo, no caso você. E que, naturalmente, são provenientes de um servidor de controle, tá? Isso aqui, cara, porra, foda. Primeira coisa, colocar um servidor de controle num IP, você já se deu mal. Então, colocar um servidor de controle num domínio, daqui a pouquinho você vai se dar mal porque eles vão arrancar, tá? Porra, como que eu consegui fazer isso? Já, por exemplo, você pode fazer eles se comunicar com o Telegram, você pode fazer eles se comunicar por xdmpt, ou você pode fazer eles se comunicar pela rede Onion. Como? Pela rede Onion. Você não precisa de instalar o TOR na máquina do alvo, né? Você baixa o binário, está lá no meu livro Hacker, e você baixa o binário do malware, do TOR, e executa ele, depois você executa o teu malware apontando para o proxy do próprio TOR, tá? E aí você vai passar pela rede Onion. Sobrevive bem, tá? Um tipo de malware assim que faz requisições para o servidor de controle. Legal? Bom, aqui, por exemplo, o cara já usou outra técnica. Ah, eu já vi técnicas do tipo, baixar do Google Docs um TXT com comandos, consultar a blockchain. Então, o cara colocava comandos, como que ele fazia comandos? Colocava comandos. Ele fazia uma transmissão de, por transmissão, pagamento, caralho. Fazia um pagamento e colocava um texto opcional com um comando. Olha que louco. E o malware ficava rastreando, né? Vários sites que você consegue verificar, porque é blockchain pública, né? E você conseguia, com um malware, pegar os comandos que tinha que fazer, tá? Então, há inúmeras técnicas, tá? Mas essa técnica aqui, ela é bem interessante. Por quê? Tudo que passa na rede é visível para os softwares que estão ali monitorando a rede, na questão de segurança, tá? Então, passar um texto plano com o IP, passar um texto plano com base 64, porra, cara, é muito difícil. Só para vocês terem uma noção, tá? Se você quer saber se algo é malicioso, procura requisições, domínios, IPs, base 64. Aí você vai começar a entender, tá? Tranquilo. Pô, então como é que eu faço para transportar uma base 64? Faz assim, por exemplo, tá? Você gera a base 64, e no décimo caractere, você injeta um caractere ali. O décimo caractere, entre o décimo e o décimo primeiro caractere, você injeta um caractere qualquer. Foda-se, Lange, tá? Pode ser o A. O A. E aí você manda, Bom, aí, o que acontece? O cara no meio do caminho vai pegar o base 64, não vai conseguir entender com base 64 aquilo, e vai deixar passar. Lá na outra ponta, você tira o caractere que foi injetado entre o décimo e o décimo primeiro. Você tira e pá, e volta o encode dele para um ASCII, um ETF, sei lá como você vai querer usar, tá? Lembrando que base 64 não é criptografia, é encode. Por isso que os mecanismos de defesa da rede, porra, conseguem lidar com base 64. Porque é um encode. Simples assim. Tchau que o cara aqui, ele teve uma outra ideia. Ele teve a ideia de usar algo parecido com uma esteganografia. Esteganografia tá no livro de Hacker, que é como você porta dados dentro de uma imagem. Bom, então no capítulo de criptografias. Porque esteganografia, você usa esteganografia com criptografia em imagens para transportar dados. E aí fica muito difícil de ser capturado. Mas vamos ver a técnica que o cara usou. Primeira coisa, ele atuou em outro problema para você fazer um malware, sabe? Que é você, como eu posso dizer, distribuir ele. Distribuir é um problema. Quando você distribui um malware, você... É mais fácil você ser bloqueado, sua técnica, antes de alcançar a massa, do que, como eu posso dizer assim, você conseguir alcançar a massa depois de ser bloqueado. É sério. Então, pô, você tem que montar uma técnica para isso. Pô, você vai fazer o quê? Você vai fazer um... 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 Como posso dizer assim? Um crack de um jogo? Mas que jogo? Pô, tem que ser um jogo da hora. Um jogo que tá badalado agora. Tá, legal. Um crack de um jogo badalado agora. Você tem que saber craquear. Ai, caracas. Aí já fudeu. Ou montar uma técnica para você enganar a pessoa e o cara achando que é um crack de um jogo e depois você diz que não deu certo. Então, manda pelo menos uma mensagem. Só que aí a galera nos fóruns não vai falar bem do seu... crack. E aí, naturalmente, você não vai conseguir... Ok? Ganhar a massa. Então, pensa bem. Tá? Fishing, cara. A galera já tá bem treinada hoje no fishing, tá? A não ser se você fizer algo assim. Quer ver alguma coisa interessante? Porra, eu quero pegar a galera de criptomoeda. Tá bom. Faz um... Um Excel que faz um cálculo mágico que o cara vai ficar rico. Vende isso. E você faz um cálculo do caralho lá. Faz um cálculo da porra, cara. Ok? Faz um cálculo legal lá. Pra sua planilha ser bem falada. Você não precisa, naturalmente, colocar o teu malware agora. Por exemplo. Você pode pôr o teu malware daqui a um ano quando essa planilha estiver bem difundida. Por exemplo. Tá? Então, você tem que tomar muito... Você que é um usuário comum, tem que tomar muito cuidado. Você que é um hacker, você tem que pensar bem na estratégia inicial. Aqui a estratégia dele foi envenenar... Vou chamar de envenenar, tá? Envenenar com um malware, tá? Um pacote legítico com outro nome. Quando você vai no teu browser e vai nas extensions e você vai instalar uma extension, por exemplo, no teu browser, meu amigo. Porra, faça uma pesquisa. Quem foi que criou a história da extension pra saber se você vai instalar a correta. O bloco... O bloco tem um milhão lá, cara. Mais da metade é malware. Só pra vocês terem uma ideia. VPN tem mais da metade de malware das extensões de browsers, tá? Bom, então, vocês vão fazer isso, tá? Vocês vão pegar e montar uma estratégia inicial que alcance uma massa muito grande. A estratégia desse cara aqui foi... Porra, vou colocar um pacote NPM com um nome parecido com o que é o original. Só que aí eu vou colocar umas imagens que vão ter os comandos. Os comandos ficam nas imagens, tá? E aí eu vou criar aqui um JavaScript. Cadê? O loadformat.js. Um index alterado com o JavaScript malicioso que pega as imagens pega os comandos dentro da imagem e com o eval ele não tá falando aqui mas ele vai usar o eval o que é o eval? Eval é você pega um código texto código em formato de texto ainda e aí você vira e fala porra, roda isso como se fosse um script. isso é o eval tô simplificando mete num eval e roda e aí ele se conecta com o servidor de controle e faz o o busco que tem que ser executado e ele manda detalhes da máquina o que tem na máquina pra montar melhor a estratégia, né? Peraí Ah, minha tosse martinal Tranquilo? Então basicamente o cara fez isso aí, tá? Trouxe esse vídeo pra vocês pra explicar essa questão da complexidade de se fazer malware que malware de semana passada já não funciona hoje tá? E que também né técnicas existem várias técnicas pra bular as técnicas pra te pegar e o cara usou uma delas que é uma espécie de uma histeganografia em um pacote NPM válido quer dizer com um nome bem parecido com o real e promete mundos e fundos de facilidade cara baixar ok talvez até cumpra o que é prometido mas também cumpra aquilo que não é prometido que é transformar a sua máquina ali naturalmente em uma máquina do hacker não é tua mais não beleza? Até mais tchau